A deusa, a deusa, a deusa, a deusa. A deusa, a deusa, a deusa, a deusa. A deusa, a deusa. A deusa, a deusa. A deusa, a deusa. A deusa. A deusa. A deusa, a deusa. 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 E eu aconselho também a vocês, não percam o tempo com o corpo mole, não quer nem perto. Entendeu? E leva na manha, eu levo por isso. Na verdade, eu sei que é igual, eu não estou nem aí, né? O importante é que a gente está aqui, eu agradeço muito, merci, merci, de verdade, eu agradeço muito. A gente treinou pra caralho, jogou capoeira, perdeu o movimento.